No UFC debut de Manel Kopp. A referência, obviamente, é o Pinto. A galera começou a ir pra Las Vegas. O dólar ali tava o quê? Dois reais ali. Faz tempo. A gente vai começar a chumbar. Chumba, 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 chumba. O russo não dando espaço pro Day. Tá difícil a vida do Day. Que Day para o Day. Né? Tá maneiro. Foi um round bem parelho. Muito bom. Olha o Ricardão aí, gente. Belo bíceps aí do Ricardão, hein? Até minha avó sabe que esse cara é bicha. Valeu, Ed Robson. Belo corte de cabelo, show de bola. Pronto? 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 Se essa luta for pro terceiro round, Lara vai ouvir um bocado, o Dedé não corre. Meu Deus do céu. Nada vai tentar. O meu parceiro Júlio conseguiu inverter. Um soco que entra pode mudar o resultado da luta. Você acabou de ouvir um pum. É só tapa. Agora colocou a mão no ouvido ali, é como se fosse um porradinho. O que você quer, moça? Minha bota! Seu olho de peteca, olho de borracha. Vai pra apertar, vai pra finalização. Pronto? 10 segundos, apagou! Oi, lindo! Quando o Rodrigo já acordou ali, o juiz tava rindo. Pelo menos acordou com um sorriso, né? Frase de tiozão. É ruim acordar mal, né? Vamos fechar? Casca grossíssima Casca grossíssima Casca grossíssima Cascas grossas Casca grossíssima Casca grossa Casca grossíssima Casca grossíssima Casca grossa Casca grossíssima Bota 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 Sempre legal a gente ver a família toda envolvida, né? Pense no fedor Tentativa do Jute Bloqueado Panido E a expressão que tá mais em alta agora é Emparedando o vinagre Que o BBB tá pegando fogo Vai tomar no cor tranquilo com o seu reality show Não dá pra ficar em pé da sua ocasião, não Cata malusco com a sua pancaida O homem tá ligado na fonte Da bunda dele, ele bem de ladinho Eu queria acordar com metade da disposição do franguí Eu também A puta, carrega Quem? Ele tirou o protetor babado ali Quase que pegou no médico Eu perdi até o apetite Tempo cheio a condução Eu passo para anisar o chão Freguda, para, Freguda Eu cheirei muito, Freguda Lá vem o Frank Edgar Eu não sei Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Estamos indo embora Freguda Freguda